O Washington recebe na área, tenta se livrar da marcação, o Wallace do esporte vem na corrida e chuta contra, mas o juiz dá gol de Washington. Lançamento para Ilan, que pega de primeira e faz um bonito gol. É o empate do Paraná. O gol de Washington no finalzinho diminuiu o placar, mas não salvou o Paraná da derrota. Em Curitiba, Paraná e Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o Washington faz dois gols para o Paraná. Qual foi o primeiro gol? Foi bonito, foi um lance que o Veloso está adiantado, peguei na bola, consegui cobrir ele, foi um bonito gol. Segundo? Segundo, foi um grande lance do Wilson, cruzou muito bem e consegui com o Porto Rio fazer o gol de cabeça. No segundo tempo tem mais o Washington, ele recebe no meio campo, avança e aumenta. Paraná 3 a 0. No segundo tempo, o fogo foi apagado e o bombeiro foi Washington, que subiu mais que o zagueiro e fez Paraná 1 a 0. A Ponte Preta do Estreante Técnico Nelsinho foi a Caxias do Sul e saiu na frente com um gol de Washington, que se antecipou a zaga do Juventude, 1 a 0. Washington bate fazendo 1 a 0. A Ponte empatou logo a dois minutos do segundo tempo. Daniel, da linha de fundo, chutou para o Wellington cabecear e deixar tudo igual. Washington de cabeça marca o segundo, Ponte Preta 2 a 0. E Washington de cabeça garante a vitória, Ponte Preta 3, Portuguesa 1. Em Campinas, Washington bate a falta e abre o placar. Em Campinas, Washington bota a Ponte Preta na frente do Flamengo. No primeiro dele, o atacante mostrou oportunismo. Depois, o Washington mostrou habilidade, categoria para passar pelo zagueiro, pelo goleiro e assinar uma pequena obra de arte no Moisés Lucarelli. No quarto, o Washington, de novo ele, mostrando precisão. Lá vem Piano, cruzamento para o interior da área, subiu, é o gol! Da Ponte! O cívio matador Washington fez o primeiro da Ponte Preta contra o Santa Cruz. Hernani faz vela jogada pela direita e cruza na cabeça de Washington. Placar final, Santa Cruz 0, Ponte Preta 3. O Washington bate no pênalti sofrido por ele mesmo. Macedo toca e Washington marca. Claudinho sofre pênalti. O artilheiro Washington bate e faz o décimo sexto gol dele na Copa João Avelange. Cruzamento do lateral Dionísio, Washington. Depois da falha de Maurílio e do goleiro Marcos, Washington virou o jogo final. Ponte Preta 2, Paraná 1. O próprio Washington bate e faz o primeiro da Ponte. Washington recebe e chuta forte. Ponte Preta 3 a 1. E a cobra falta e Washington empata. Washington pediu essa bola esticada. Ele dominou. Bateu! Ponte Preta 3 a 1. Ponte Preta 3 a 1. Ponte Preta 3 a 1. Que golaço! Washington pediu a bola. Caminou. E o chata botou lá dentro e taca o jogo. Logo depois, o artilheiro Washington não perdoa. Ele recebe de Macedo em condição legal e toca na saída de Marcos. 1 a 0, Ponte Preta. Roberto faz grande jogada. Confunde a defesa e deixa para Washington definir. 2 a 0. É o Washington quem faz Ponte Preta 3, América 0. Washington cobra. Ponte Preta 1, Atlético Paranaense 0. Há três jogos sem marcar. Washington bate no canto. O matador volta a atacar, agora de cabeça. Escapa da marcação e completa cruzamento de Humberto. Elivelton faz tudo e toca para Washington brilhar de novo. Ele domina e bate cruzado. Washington faz o quinto da ponte. O quarto dele na partida é o vice-artilheiro do campeonato com 14 gols. Marquinhos cruza. Washington, de cabeça, diminui. O atacante da ponte recebe e é puxado pelo zagueiro Rogério. Pênalti. Washington cobra e empata. Washington bate e marca o terceiro da ponte. O terceiro dele no jogo. É o novo artilheiro do Brasileirão com 17 gols. Ele mesmo bate e empata. É o 18º gol dele no... No segundo tempo, a bola rola. Fernandinho cruza pela direita. E é o Washington quem marca. De cabeça, o único gol da partida. Washington recebe, gira e aumenta 2 a 0. Johnson toca para Washington marcar novamente. 3 a 0. Olha aí, Washington, o coração valente. Ganha da marcação ali pela direita e varada. Tiro cruzado. Lindo gol. Quase sem ângulo. Ilan chutou e Washington completou em cima da linha. 1 a 0 para o Atlético Paranaense sobre o Juventude. Escanteio de Jobson, cabeçada de Washington. 2 a 0. Depois da cobrança de falta, Washington fez o terceiro dele. Ilan faz boa jogada e toca para Washington fazer 2 a 0 para o Atlético Paranaense. No segundo tempo, Washington faz mais um 3 a 0. Na corrida, Washington faz o terceiro dele no jogo. Depois do cruzamento da esquerda, Washington sobe e faz de cabeça. 3 a 0. E o último gol, fechando a goleada, é do artilheiro Washington. 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Em Niterói, o gol mais bonito da noite. Washington quase sem ângulo. Faz 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Ivan passa para o Washington, que com calma faz o segundo. Final, Atlético Paranaense 2, passando o zero. De novo, bola na área do Coritiba. Washington faz o gol da vitória. Final, Atlético 2, Coritiba 1. Agora, Dagoberto cruza e Washington confere. Atlético 2, Guarani 0. Washington, 3 a 1. Jogo definido. O coração do torcedor podia descansar. Lá vai Washington, correu, bateu. Gol! Lá vai Washington, correu, bateu. Gol! E aos 42 minutos e meio, o Washington domina na área. Gira e empata o jogo. Ele mesmo bateu, vira o placar. O Washington bateu! Vira o artilheiro do campeonato. Era muita emoção. O Washington cobra e empata, 1 a 1. Felipe Sade segura o Washington dentro da área. É pênalti. Ele cobra e faz o seu vigésimo terceiro gol no campeonato. Do lado, para o Alan Bahia. Boa bola para o Washington. Foi lá! Gol! Gol! O Washington! O Washington também não havia se abatido. 2 a 0. Pênalti para o Atlético Paranaense contra o Internacional. Washington cobrou e fez. Washington cobrou mais uma vez e marcou o vigésimo sétimo gol dele na competição. Artilheiro isolado. Dá início à jogada do vigésimo oitavo gol do artilheiro do campeonato brasileiro. 1 a 1. Tudo o que o artilheiro do campeonato precisava. Washington fez o terceiro. O Washington com categoria marcou o quarto. O trigésimo dele na competição. Mas basta uma falha que ele aparece livre para marcar o trigésimo primeiro gol na competição. É o mesmo número de Dimba pelo Goiás no ano passado. Mas o Washington só precisa de mais uma chance. Agora de fora da área para se tornar o recordista de gols em um campeonato brasileiro. Ele faz o trigésimo segundo e se ajoelha no gramado. Washington entrou na área e foi derrubado por Mineiro. Pênalti. Ele mesmo cobrou e fez o seu trigésimo terceiro gol no Brasileirão. De novo. Foi para o cruzamento do Washington. O Washington. Aqui na Arena da Baixada. Agora um para o Atlético. Um também para o Botafogo. Dodô chuta. O resto o Washington conta. O Fábio fez a grande defesa e eu tive a oportunidade de sobrar para mim e tive a felicidade de fazer esse gol. Thiago Neves deixou na medida para o Washington. Empate 1 a 1. Essa foi a história do primeiro round. O Fluminense tentando chegar dentro da área. Tentou bater. E gol. 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 O Fluminense. O Washington. A resposta tricolor foi rápida. Uma bola que começou com o Rafael. A tabelinha com o Dodô. E o Washington foi trombando. Foi levando. E conseguiu tirar do goleiro Thiago. Tocando por cima, Júlio. É. Gol de oportunismo. De raça. O Dodô está jogando com a 11. Está aí o Washington. Foi para a cobrança. Bateu. Gol. O Washington que vai para a cobrança. Devagarinho para a bola. Bateu para o gol. Gol. O do Fluminense. Partiu Washington. Pé direito na bola. Gol. O Washington. O Fluminense recupera com o Tartar. Faz o cruzamento para a área. Conca não pegou. O Washington dominou. Bateu. Gol. Washington. Do Fluminense. Começa num contra-ataque veloz do Fluminense. Na primeira ela caiu no pé do Conca. Não virou o gol. Na segunda cai no pé do artilheiro. O Washington domina. Aproveita o cruzamento do Tartar. Ele desperdiçou uma no primeiro. No segundo. Livre, livre. Mandar para o fundo do gol. O Washington. Camisa nove. Vai para o fundo. Faz o cruzamento. Passou pelo Rogério. O Washington. Vai entrar com o bola e tudo. Gol. Gol. Washington do Fluminense. Washington do Fluminense. Começa com o lançamento longo do Luiz Alberto. Em definição ali o Rogério foi. O Eder não foi. Não tocou. O Tartar cruza. O Washington tenta. O Rodrigo quase salva. O Washington briga. E a bola vai. Bem para o fundo. Só passa a linha do gol. O Washington bateu. Gol. Do Fluminense. Levantamento na área boa. Olha o Washington. Então. Gol. Washington partiu. Bateu. Gol. Lá sul. Lá sul. Lá sul. Lá sul do Washington. Washington. Foi para a batida. Washington. Washington. Gol. Da Fluminense. Aí o Washington ganha do Thiago Bernard. E empata o jogo. Um a um. Aos 46 do primeiro tempo. Gol de Washington. O coração valente. Virando o jogo para o Fluminense. Lá no Maracanã. O Washington. Pode empatar o jogo. Washington. O Washington de pênalti. Deixa tudo igual. Bola para o Washington. Devolveu para o Aroca. Foi para o chão. Está marcado o pênalti. O Washington e Galato. O Washington e Galato. Foi lá. O Washington bateu. O Washington. Bonca cobra. Levantamento. Bola para a área. O Washington faz o terceiro dele na Arena da Baixada. O ataque do Fluminense se transformou no maior bate-rebate. E para quem sobrou a bola? Washington. Virada do Fluminense. 2 a 1 no placar. Washington feliz. Boa jogada de Maicon. E Washington escorou. Empatando. Correu. O Washington bateu. É gol. Do Fluminense. Do Fluminense. Do Fluminense. Vai a luta. O Washington está lá na área. É dele. Ainda tocou. Gol. O do São Paulo. O Washington. Doze minutos. Doze minutos. Como ele brigou por essa bola ali na entrada da área. Primeiro tocou de cabeça. Acreditou. A bola que couro. O zagueiro toca de cabeça e ele bota lá dentro. Encarando a marcação. Tentou o passe para o Washington. De cabeça. Gol. Do São Paulo. Contra-ataque foi mortal. Lançamento do Jean. Outra vez cumprido e milimétrico. Dagoberto foi bem demais, né? Dagoberto. Vem goleiro. A batida. Washington. Astorga. Gol. Do São Paulo. Outra vez o Washington. A boa jogada do São Paulo que insistiu. Pressionou. Hernanes toca de cabeça. A deixada do Marlos é espetacular. Dagoberto toca. O goleiro defende. Aí o Washington chegou de frente. Olha o Marlos. Escapou do Everton. Boa bola para o Washington. Chegada boa. Pode fazer o gol, hein? Gol. Do São Paulo. O Washington. Treze minutos de jogo. Que transição do São Paulo. Pergou a defesa do Barueri escancarada. Rolou bem o lance do André Dias na área. Rolou para trás. Para o Washington. Gol. Do São Paulo. Washington. Camisa 9. E todo mundo corre para abraçar o André Dias. Que fez a jogada. Acreditou nela. Levou para a linha de fundo. E rolou para o Washington fazer o gol da virada. Dois para o São Paulo. Um para o Botafogo. Aos 45 do primeiro tempo. Tá aí de novo o lance do André Dias. O Botafogo chegou a reclamar um toque. Washington. George Wagner. Levantou o Washington. Gol. 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 Do São Paulo. O Washington. Levantamento do George Wagner. 46 minutos do primeiro tempo. O goleiro Arley chegou a tocar na bola. Mas ela entrou ali perto da trave. A bola na bola. A bola na bola. O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL Olha a boa tabela, Hernandes recebeu na área, Fintor vai marcar, bateu, Edson, Bastos, Washington! Gol do São Paulo! E este já é o oitavo escanteio do jogo, em dois do Santos saíram gols, nesse do São Paulo também sai! Gol! Gol de Washington, do São Paulo! Em boa, na zoável, na base, o centroavante ali dentro da pequena área. O São Paulo abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo. Após a cobrança de escanteio, a bola cruzou a área toda e parou nos pés dele, Washington. Pega a sobra, Júnior César, outro cruzamento para a área, subiu o Washington! Gol! O Washington do São Paulo! O Washington do São Paulo! Jorge Wagner fica lá dentro, é quem tenta o toque! Gol! Washington do São Paulo! A torcida do São Paulo comemora o gol do artilheiro! Na falta cobrada por Hernanes, houve um desvio ali do Jorge Wagner. Arley se esforçou e espalmou! Sozinho na pequena área, chegou o Washington! Bateu para o fundo do gol! Seria péssimo se no final de campeonato você percebesse má vontade. Olha o Washington! Para fazer o gol! Driblou o goleiro, bateu! Gol! O Washington do São Paulo! Para botar fogo no jogo! Para aumentar a esperança do torcedor do São Paulo, para deixar todos os adversários da angústia! O caminho era na base da tabelinha. Na verdade, o Washington mais tabelou com os adversários do que com o Dagoberto. E saiu o primeiro gol. Gol! Enquanto isso, no toque de bola, o São Paulo envolveu o esporte e o Washington fez mais um 3 a 0 São Paulo. Gol! A jogada começou com o Marlos e seria para o Júnior César. O Camisa 9 estava na área, de bobeira, fez o terceiro dele no jogo, 4 a 0 São Paulo. Gol! Passe de primeira do Vichalisson, Marcelinho na cara do gol, o Washington! Velo passe do Léo Lima, toque de cabeça do Vichalisson, muito bem feito. Aí o Kleber Santana faz a transição, o São Paulo, lançamento para o comando, Fernandinho, para sair do gol do São Paulo, Fernandinho, para o Washington, para o Washington! Gol do São Paulo! Lá vem Fluminense, o cruzamento, Washington! O Atlético perdeu uma dividida, Dario Conca brigou na ponta direita. Vamos ver se houve falta ou não. Não houve não, houve o Bruno Costa. Dario Conca levantou a cabeça e achou o artilheiro. Washington! Ele vem, com a bola dominada, Conca, faz o toque, Washington! Washington! Desde a arrancada do campo do Fluminense, do meio campo, Conca avança, protege e deixa o Washington quase com o gol vazio. Conca, levantamento, Washington de cabeça! André Lopredo! Escanteio originado do nervosismo do Fabiano Heller. O Inter sentiu o gol. Olha a bola para o Deco, fez o cruzamento, Nário Washington! Fez ali o toque de bola, a sombra do Brudeco de primeiro, ele colocou Washington! Mariano fez o toque com liberdade, dominou o Conca, bela metida de bola para o Washington, goleiro saiu! E num lindo passe do Conca! Começou com o Mariano pela direita, tocou, o Conca faz esse passe consciente, você viu, né? Ele olhou, viu o Washington, meteu a bola para ele. Olha o Fluminense chegando com o Conca, saiu bem na marcação do Anderson, dentro da área, fez o cruzamento, passou do Fernando, vem do Washington, bateu! Para aumentar a vantagem! Cumprimentado pelos companheiros do Washington! Depois a jogada do Conca, saindo da marcação, olhando para o meio, o Fernando não alcançou, mas a bola sobrou no Washington, bateu para o gol, chegou antes de ir ao Michel Alves! Mas a bola foi para a rede, 3 para o Fluminense, 0 para o Ceará! Em lançamento para o Conca, massa, o céu do gol, Conca driblou o Washington! Gol! É do Fluminense! Cruzamento do Gui, desviou o Deco, sobrou a bola para o Guadalupe, bateu o Washington! Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho!